Salve galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conferir um novo evento que está disponível no jogo Desafio de Caça Vamos ver se ele é Pain2Win ou se ele é Free2Play É muito importante para o canal o apoio de vocês Então quem ainda não for inscrito se inscreva no canal, ativa o sininho E já vai deixando aquele like sem mais enrolação Bora jogar! É só a gente estar clicando lá em cima que vai abrir a aba do evento Desafio de Caça Aqui a gente já ganha uma tentativa diária grátis E aqui a gente ganha outra se a gente conseguir 120 pontos de atividade diária Então a gente vai ter duas por dia Vamos estar começando agora a fazer o evento para ver como que ele é Vamos apertar e começar Hum, entendi Ele vai ser tipo um Fruit Ninja Bacana Só que tem as bombas, né? Eu tenho que ficar prestando atenção nas bombas Vamos ver Ih, já estourei duas bombas já, cara Que burrice Galera, toma cuidado com as bombas, não faz igual eu Vamos ver Nossa, peguei outra bomba E perde muito ponto se acertar a bomba Olha lá, nossa, cara Tô pegando todas as bombas Não, você é burro, cara Precisa mais atenção aqui O interessante é que dura 60 segundos esse evento Dá pra fazer muito ponto, viu? Se eu não tivesse acertado 4 ou 5 bombas Eu estaria com muito ponto agora Quase Quase que eu peguei a bomba, hein? Peguei duas bombas de uma vez e é foda Eu tô achando bacana esse evento Eu não tô achando ele tão, assim, difícil, não Vamos ver a questão se ele é paint to win ou free to play, né? Mas provavelmente vai ser paint to win Tá de boa Parou de vir bomba Eu já fiz muitos pontos já Quase 400 pontos Acabou Desce a porrada na hora que aparecer esse tipo Esse cubinho de gelo aqui, hein, galera? Vamos ver quantos pontos eu fiz Meio que a gente ganhou uns bônus aqui De cortar e tal 300 pontos no total É Eu achei que ia fazer uns 500, mais ou menos A gente ganha esses bãozinhos Galera, o evento dura 5 dias Se cada dia você fazer 600 pontos A gente só vai conseguir no total de 3 mil pontos em 5 dias Isso aqui já é paia, já Porque a outra forma de você estar conseguindo a tentativa É gastando dinheiro comprando diamante Esse aqui eu já não curti já no evento Galera, sem contar também que esses baús aqui O que a gente ganha neles é aleatório Então você não tem certeza do que vai ganhar Já é outra coisa ruim Aqui no baú de artenis Mostra os itens que a gente pode estar ganhando E a gente vai gastar 98 diamantes vinculados Só que tem um porém, galera O que eu estou mostrando aqui na tela pra vocês É os melhores itens que você pode estar ganhando Mas você pode estar ganhando coisa muito ruim aqui também Vamos estar comprando um Vamos utilizar pra gente ver o que ganha Tá vendo? 100 diamantes pra ganhar 2 cristal roxo, cara Não compensa Galera, aqui no alvo do arqueiro A gente consegue estar usando uma vez grátis Só que não compensa Você precisa juntar 80 pra estar ganhando uma esfera do dragão É muita coisa E esse item é muito difícil você estar conseguindo Nossa, cara Cristal roxo de novo A gente também ganhou essa moeda da caça Que eu estava explicando pra vocês As formas que a gente tem pra estar ganhando a moeda do caçador campeão É comprando Que é aqui Ou no baú de artenis Ou no desafio de caça Resumindo, galera Pra gente conseguir essa moeda do caçador campeão Vai ser muito difícil Aqui nos pacotes de benefícios A gente consegue também estar comprando essa moeda Do caçador campeão Só que no meu ponto de vista Não compensa Lembrando que essa é a minha opinião Eu não vejo necessidade pra estar comprando nenhum pacote desse Porque eu não vi nenhum benefício muito grande pro personagem Aqui na loja do caçador tem itens muito bons Só que tem um detalhe, galera Olha o preço desses itens Lembra que a gente ganhou só 20 com giro Imagina a gente conseguir 1400 pra estar comprando Uma fantasia dessa aqui Que é muito top As fantasias que tem nesse evento São muito bonitas Só que pra estar conseguindo Isso aqui vai ser um rolê Então, galera O que eu percebi aqui Que o evento é tudo Pain to win É muita coisa que Você tem que comprar Pra você estar conseguindo adquirir alguma coisa Eu não vi muita coisa Assim de grande necessidade Um cara que gasta 50 reais por mês Não vai fazer diferença nenhuma Gastar nesse evento Lógico Pra quem paga Pra quem quer competir no jogo mesmo Que gasta dinheiro pra caralho Aqui Vai comprar isso Vai sair com essa fantasia Foda Galera Eu acho que não precisa ficar chateado Com esse evento Porque esse evento Não foi feito pra nós Free to play E eu quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam desse evento Desafio da caça Eu gostei bastante do evento Galera Pena que a gente não vai ser muito favorecido A galera free to play O vídeo vai ficando por aqui Quem ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho E já vai deixando aquele like Um forte abraço E até a próxima Ative o sininho 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 Legenda por Sônia Ruberti